Olá, você já está assistindo o começo do nosso programa Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da sua TVE que vai ao ar diariamente nesse horário. Vocês podem assistir também esse programa ao vivo através do site da TVE ao vivo. Vocês entram lá e em seguida vão achar aonde está o programa e como é que podem assistir. Vocês podem mandar as perguntas também pelo nosso e-mail ou pelo nosso telefone. Ambos estão aí na tela para que vocês confiram e saibam exatamente aonde perguntar. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário e eu já já vou dizer aqui quem vai participar conosco. Lembrando que esse programa é apresentado sempre, sempre nesse horário e quando terminar o horário político nós vamos começar um pouquinho mais cedo. Está bom então? Vamos lá. Direito imobiliário. Nós temos o prazer muito grande de receber aqui com muito prazer de passagem. Prazer muito grande, só pode ser com muito prazer, mas vamos lá. Doutor Daniel Escalona, tudo bem? Olá Machado, olá telespectadores da TVE. O prazer é meu de estar de volta aqui a esse maravilhoso programa, podendo atender e responder os questionamentos aí dos nossos telespectadores. O prazer é meu. Então está, o doutor Escalona, ele é uma das pessoas especialistas nesta área do direito imobiliário, tanto que é advogado também da OAB, ele participa de várias coisas que dizem respeito a esse assunto. E eu já vou colocar meus óculos aqui porque eu já vou fazer as perguntas ao doutor Escalona. Doutor Daniel Escalona, a dona Gladys, ela mora aqui em Porto Alegre. Há anos pedimos que o síndico leve para a votação a criação de um espaço para que os pets possam concorrer e brincar sem guias. No condomínio onde mora havia esse espaço, mas mês passado o síndico autorizou a instalação de uma loja de conveniências no local, uma espécie de mercadinho, alegando que seria em benefício de todos os moradores. Eu não concordo. Preferia que no local fosse criado um cachorro-dromo. A instalação desse mercadinho foi em área comum, sem aprovação da Assembleia e tem alguma coisa, pergunta a dona Gladys, que eu possa fazer para que esse comércio seja removido do local? Tem ou não tem, doutor Escalona? Claro que sim, né, Machado? Claro que sim. Perceba que a utilização das áreas condominiais, ela não pode ser deliberada unilateralmente pela vontade do síndico. Então essas decisões, elas devem ser submetidas à Assembleia Geral. O que chama a atenção no questionamento da telespectadora é que ela narra que não houve a Assembleia Geral para deliberar sobre essa questão. Então, evidentemente, ela tem o direito de convocar, assim como qualquer condomínio, convocar uma Assembleia Geral, qualquer condomínio independente do síndico, pode convocar a Assembleia Geral desde que reúna a assinatura de 25% das frações ideais do condomínio e nessa Assembleia, deliberar se esse mercadinho permanece ou não no local. Então, esse seria o procedimento padrão. Não sendo possível isso, evidente, ela também pode recorrer ao Poder Judiciário para buscar uma solução. Mas o caminho correto seria a convocação de uma Assembleia para deliberar sobre essa decisão que, pelo que ela narra, foi unilateral e exclusiva do síndico. Isso extrapola os... O síndico, na verdade, doutor Scaloni, ele não pode chegar lá e determinar, olha, aqui vai ser assim. Claro que não. Tem que ser em Assembleia, né? Com certeza, Machado. Especialmente em se tratando de destinação de áreas de uso comum. Então, tem que ser precedido da Assembleia. Temos aqui a pergunta do Leandro, que mora na cidade de Viamão. Troquei a casa que morava na cidade de Alvorada por outra em Viamão. Fizemos tudo certinho, com escritura e registro no cartório. Acontece que agora, quatro meses após a assinatura dos papéis, descobri que o telhado da casa está condenado, arriscando cair em casa de vento forte. Minha dúvida é se tenho o direito de exigir que o ex-propetário faça o conserto ou sou eu quem deve fazer. Outra dúvida é o seguinte, caso apareçam outros problemas, eu posso desfazer o negócio? Pode ou não pode, doutor? Então, Machado, esse é o chamado vício oculto, né? São aqueles vícios que são detectados com o uso da propriedade, né? E que não são visíveis por ocasião da visitação. Então, o sujeito vai lá, visita o imóvel, parece que está tudo muito bem, quando na verdade não, tem um problema estrutural que é oculto, tem um problema, como ele narra no questionamento detalhado, que é difícil, de difícil detecção numa simples visita. Então, em comprovando-se que o proprietário, vendedor, sabia do vício e omitiu essa informação do comprador ou do permutante, no caso dele, é possível sim a anulação do negócio. Mas é uma prova um tanto quanto difícil de ele produzir, porque ele precisa demonstrar que o permutante, no caso dele, sabia do vício e omitiu. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Ela mora na localidade de Mato Grande, em Canoas. A casa onde moro é alugada. Sempre foi um lugar tranquilo de morar. Só que mês passado, alguns jovens que vieram morar na casa ao lado, começaram a fazer muito barulho, à noite e madrugada toda. Esse barulho se passa por toda noite e pela madrugada também. Desconfio que ali também está acontecendo o tráfico de drogas. Minha pergunta é, posso pedir a rescisão do aluguel sem pagar? Multa? Usando essas justificativas? Faltam três meses para fechar o contrato de um ano. Pode pedir, doutor? Não, Machado. Veja, perceba que, num caso como esse, a culpa não é do locador. A culpa, aí nós estamos em uma situação de infringência ao direito de vizinhança, mas que não é causada pelo locador. Então, neste caso, ele não teria direito a rescindir o contrato por isso. Ele pode exigir providências do proprietário, no sentido de que notifique essas pessoas e tome as providências para que a perturbação cesse. Mas, de um modo geral, a rescisão do contrato de locação, por este motivo, não seria possível. Agora, o que chama a atenção no questionamento do telespectador é que ele falta três meses para encerrar o contrato. E é importante chamar a atenção desse telespectador que ele pode rescindir o contato com a multa proporcional. Então, ele pagaria a multa prevista no contrato, dividido pelo prazo do contrato, multiplicado pelo tempo em que ele deixar de cumprir. Como são só três meses, a multa é muito pequena. Então, daí ele vai poder sair da casa, não vai ter mais problema com barulho, com nada. Rescinde o contrato, paga a multa proporcional ao tempo em que faltar para o cumprimento daquele contrato e não tem nenhum impeditivo dele entregar o imóvel. Essa pergunta agora vem da cidade de São Leopoldo. Quem nos manda é o José Júnior, lá de São Leopoldo. A maçaneta que a construtora instalou na porta do meu apartamento é de qualidade muito ruim. Basta um puxão mais forte e ela entorta. Comprei uma nova, de boa qualidade e resistente. Semana passada recebi uma notificação do administrador do condomínio mandando trocar as fechaduras, pois a que instalei não é do padrão correto. Ele quer saber se isso está dentro do contrato, se isso é correto. Preciso instalar uma fechadura que vai quebrar logo só para seguir o padrão? Pergunta o José Júnior, lá de São Leopoldo, doutor. Então, José, é preciso observar as disposições da convenção de condomínio, para saber se essa convenção proíbe essa substituição ou não. Nós temos aí a previsão expressa, legal, de que as esquadrias, janelas, portas, enfim, são externas, fazem parte da fachada externa do condomínio. Portanto, elas são inalteráveis. Agora, o judiciário tem entendido que pequenas alterações como essa dele, desde que não afete substancialmente a fachada, o corredor, não vai o sujeito botar uma fechadura totalmente distoante das demais, aí realmente pode até os vizinhos se sentirem incomodados. Mas é preciso observar o que dispõe a convenção e se não houver disposição expressa na convenção, ele pode sim trocar, desde que não distoie muito das demais, sem nenhum problema. Então, ele pode sim trocar. Ah, viu? Está vendo, José? É o que falou o doutor Escalona aqui. Não sendo aquela coisa assim, vai colocar uma fechadura lá na porta, uma maçaneta com toda colorida, toda não sei o quê, aí já não fica bem. Exatamente. Tem que cuidar mais. É claro que é bom senso, não é, Machado? Como sempre, o bom senso. Tá bom. A dona Adelaide, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela pergunta o seguinte, tem uma pequena lancheiria. O último reajusto do aluguel ocorreu no final do ano de 2019. Em 2020 e 2021, por causa da pandemia, o locador manteve o valor do aluguel congelado. O problema é que agora ele quer reajustar o valor do aluguel desde 2019, cobrando todo o aumento que deveria ter ocorrido em 2020 e 2021 de uma só vez. Ela quer saber, a dona Adelaide, o doutor Escalona, se ele pode fazer isso. Então, essa pergunta da dona Adelaide é uma situação que foi vivenciada por muitos locatários e por locadores também, durante a pandemia. Tanto é que chegou a existir um projeto de lei para que esses reajustes ficassem congelados. E é preciso entender como é que foram essas tratativas dela com o proprietário. Porque a negociação nesse período foi livre. Então, se ajustou com o proprietário de forma formal, de que não haveria o reajuste e que seria cobrado agora retroativo, ela terá de pagar. Agora, não, não houve esse ajuste, foi só uma promessa, não haveria o reajuste e ele agora passou a exigir. Evidente que pode estar havendo aí um desequilíbrio nesse contrato. E a lei prevê também que na hipótese de desequilíbrio econômico, financeiro do contrato, ela possa revisar isso judicialmente. O judiciário tem entendido pela adequação desses casos, porque realmente foi um caso de força maior, fortuito, e as pessoas precisam se adequar a essa nova realidade que foi a pandemia. Então, perceba assim, neste período, 2020, por exemplo, nós tivemos um IGPM de 20% contra um IPCA de 4% no ano de 2020. Então, veja que dá uma diferença considerável se aplicar esse reajuste na integralidade. Então, o judiciário tem acomodado isso, buscando equilibrar as relações, substituindo muitas vezes o índice de reajuste, essa é uma sugestão que a gente faz para ela, que ela substitua talvez o IGPM pelo IPCA, isso minimizaria o impacto desse reajuste, não prejudicaria tanto o proprietário, porque afinal de contas o reajuste é para reestabelecer o poder de compra da moeda, não é para enriquecimento. Então, talvez substituindo o índice já resolva a situação dela. Mas é preciso entender como é que ela tratou isso lá durante a pandemia, como é que ela formalizou isso com o proprietário lá durante a pandemia. É possível a revisão, o judiciário em alguns casos tem relativizado isso e a sugestão que eu dou para ela é fazer essa substituição de índices, porque com isso ela já conseguiria amenizar bastante o impacto desse reajuste. Doutor Daniel Scaloma, que está tratando de direito imobiliário. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, mas é bem rapidinho, é só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta. Estou tratando hoje do direito imobiliário e quem responde as perguntas que os telespectadores nos mandam é o doutor Daniel Scaloma. Então nós vamos rapidamente para as perguntas, porque são muitas, está bem? Graças a Deus, não é? O Breno de Gravataí quer saber o seguinte, doutor Daniel. Tenho uma caminhonete de cachorro-quente há mais de 10 anos. Todos os dias depois das 19, quando o comércio fecha, estaciono em cima da calçada, na frente de uma loja. Acontece que mudou o dono da loja e esse novo dono não quer mais que eu utilize o local. Inclusive ameaçou me processar por estar usando o espaço particular. Não posso mudar de ponto, senão perco a clientela. Porém, podem me ajudar a me dar uma dica para resolver essa situação? O dono da loja pode me expulsar de lá, mesmo eu usando o local, quando o comércio já está fechado? Pode ou não pode, doutor Daniel? Bem, Machado, me parece que a situação dele deve ser resolvida com a prefeitura e não com o proprietário, porque ele narra que tem uma carrocinha de cachorro-quente, que a gente vê, é bastante comum, mas ele narra também que estaciona em cima da calçada, quer dizer, já temos aí infração de trânsito, até digamos assim. A calçada é a extensão da propriedade, portanto o proprietário poderia, sim, deliberar sobre a utilização dela, embora seja pública. Neste caso, a recomendação é que ele busque o alvará, busque a licença, se ele não tem, junto à prefeitura, e se ele obtiver essa licença da prefeitura para funcionar no meio fio naquele endereço, o proprietário não poderá fazer nada. Agora, se ele não tem essa licença do município, evidentemente que ele não tem direito algum sobre a utilização desse espaço. Desde que ele não tenha comido os cachorros-quentes, tudo, vai, é normal. A dona Gabriela, da cidade de Guaíba, ela quer saber se é o seguinte, estava negociando uma casa, mas o dono morreu um dia antes de assinarmos o contrato de compra e venda. Os filhos já disseram que não irão dar seguimento ao negócio, porque tem irmãos que moram fora do Estado e que não se dão com a família. Me falaram que posso entrar com uma ação judicial chamada de adjudicação, para obrigar os herdeiros a me vender a casa. Essa informação está correta? Está ou não, doutor? Não, infelizmente não está correta. Ela narra no início da pergunta que não chegou a firmar a promessa de compra e venda. Portanto, um dos pressupostos para o ajuizamento da ação de adjudicação é que ela tenha um documento firmado, uma promessa de compra e venda. Essa promessa de compra e venda registrada no álbum imobiliário, no cartório de registro de imóveis, e desde que essa promessa de compra e venda também não possua nenhuma cláusula de arrependimento. Nessa hipótese, ela teria sim a ação de adjudicação, mas não é o caso dela. Ela não chegou a firmar esse documento. Havia uma promessa de concretizar um negócio, mas que em função do falecimento do vendedor não se concluiu. Então, infelizmente, ela não tem direito de exigir a continuidade desse negócio, se os herdeiros assim não o quiserem. Agora temos um anônimo aqui da cidade de Sapiranga. Meu vizinho resolveu comprar e criar um cavalo em casa. Ainda bem que não é lá no meu apartamento, né? No apartamento do lado também não. O problema é que quando faz muito calor, ninguém aguenta o cheiro da urina e fezes do animal. Sem falar no barulho do casco do cavalo e os estouros no muro com os coices. Não queremos nos indispor com o vizinho. Ele já é um senhor de idade, idoso e uma boa pessoa. Como podemos resolver essa situação sem sermos envolvidos? Tem como solucionar esse caso, doutor? Então, Machado, veja que interessante essa pergunta, né? Porque a lei não proíbe que dentro da tua propriedade tu crie galinha, por exemplo, que tu crie um cachorro ou que tu crie um cavalo, né? Existem vedações, evidentemente, no que diz respeito aos porcos, né? Esses, sim, já é conhecido que não é possível. Mas não existe, assim, uma proibição. A menos que no regramento municipal lá de Sapiranga, que eu não conheço, pode ser que haja uma lei municipal que proíba isso. Mas, a princípio, não teria. O que eu recomendo que ele faça, e ele narra que é uma boa pessoa, que ele não quer se indispor, é que ele acione a vigilância sanitária. Para que essa vigilância sanitária verifique as condições em que esse animal está sendo criado e que, se não forem adequadas, então ela fará a apreensão desse animal. Mas é com a vigilância sanitária que ele deve se agarrar, digamos assim, né, Machado? Bom, então, eu fiz uma brincadeira aqui, claro, né? Dizendo que não podia, ainda bem que não é no apartamento que eu moro, nem na vizinha. Então, eu reconheço que todos os vizinhos são maravilhosos lá no meu apartamento, no edifício. Mas também não vai criar um cavalo no apartamento, né, Machado? Não, aí é outro arregamento, né? Não, isso é uma outra coisa. A pergunta agora é do Sandro, de Sapucaia do Sul. Estava pensando, ou, aliás, estou pensando em comprar um lote em um condomínio. Só que eles exigem que a construção da casa siga determinados padrões, como o tamanho da área construída, sem cerca e sem garagem. Eles podem fazer isso? Eu quero saber se isso é legal, doutor. Perfeitamente legal, Machado. Os condomínios têm a liberdade de dispor sobre o padrão construtivo. Perceba que em alguns condomínios, por exemplo, não é permitido o telhado aparente. A construção não pode sequer apresentar as telhas, expor as telhas. Então, essa é uma deliberação do condomínio. Se na convenção do condomínio foi estabelecido padrão mínimo de construção, se o telhado é aparente, se não é aparente, metragem quadrada mínima para cada um dos lotes, se isso foi previsto na convenção do condomínio, que muitas vezes é parte integrante da promessa de compra e venda, porque as construtoras, quando dispõem sobre esse tipo de situação, elas fazem constar do contrato de compra e venda que a convenção é parte integrante. Então, ele deve obedecer esse padrão aí, sim. Doutor Daniel Escalona, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa, respondendo as perguntas sobre direito imobiliário. Lembrando que esse programa vai ao ar também amanhã, às 8h15 da manhã. A todos vocês, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho